Olá, meu amigo e minha amiga do saber. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula de Sociologia. Eu, professor Oswaldo Maffei, tenho o prazer de te convidar para juntos desse modo brasileiro e por isso que eu estou assim bem abrasileirado assim na aula de hoje, porque é um dos temas que nós estamos estudando e vamos ver na aula de hoje, que é justamente a formação do Estado brasileiro. Veja bem, eu trouxe até um modo de você perceber cada vez mais de como é interessante a gente colocar exatamente os óculos do conhecimento, de colocar justamente esse modo de perceber a realidade através do conhecimento. Só analisando o conhecimento a partir da ótica do conhecimento é necessário para entender a realidade que vivemos. Bom, vamos lá. A formação do Estado brasileiro, justamente, já que nós vimos na aula anterior a respeito da formação do Estado moderno e os vários exemplos, vamos olhar para cá no Brasil. Bom, a Europa constituiu vários tipos de Estado e enquanto estava no Estado, nos Estados absolutistas que foram surgindo e o liberal, aí nós temos o Brasil enquanto colônia de Portugal e o domínio do Estado português no Brasil. Justamente com a independência de 1922, se instalou aqui no Brasil e aí é interessante para você perceber um tipo de monarquia do tipo liberal. Veja bem, é quase que um modo de você afirmar que todos os homens são iguais perante a lei. Porém, eu te chamo a atenção, é um dos últimos Estados a decretar, a acabar com a escravidão, porque mesmo sendo neste período, 1922 com a independência, o Estado ainda admitia a existência da escravidão. Então, essa estrutura, como é que era, então, professor, essa estrutura? Ela é constituída de quatro poderes. Porém, preste atenção, em 1922, com essa independência, foi se constituindo a Proclamação da República, em 1989, onde existia o Executivo, que era o Conselho do Estado, o poder executivo, que era o Senado e a Câmara dos Deputados, o poder judiciário, que era o Supremo Tribunal de Justiça e o poder acima desses três, que estava o poder moderador exercido pelo Imperador. É o Imperador que vai decretar a sua soberania absoluta em dizer a respeito disso, ele que vai escolher, vai nomear o poder executivo no Senado, ele que vai escolher os membros do Supremo Tribunal de Justiça, é ele que justamente vai dispor a Câmara dos Deputados, ou seja, o Estado brasileiro era um império absolutista vestido com uma roupa liberal. Aí tem a investidura dessa concepção do Estado liberal, liberal, porém conservador, para que você entenda a respeito disso. Então, a República Brasileira surgiu sem a participação justamente do povo, da população. Esse poder moderador. Então, por isso que a gente diz que um primeiro período no Brasil, que vai de mil novecentos e oitenta e nove, desculpa, falei errado, mil oitocentos e oitenta e nove até mil novecentos e trinta, existe aí a chamada República Velha, essencialmente com o interesse agrário, da oligarquia agrária, ou seja, o Brasil era um país bem rural, onde produzia e aí a respeito disso. Então, o poder era sobre isso, que exercia também aí um poder dos governos, dos governadores, aí tinha a primazia, nós temos São Paulo e Minas Gerais como grandes produtoras do café, nós temos também aí desse período o coronelismo, onde o poder dado ao proprietário rural, ele tinha então o controle econômico, político, social sobre a população rural, portanto, a sua prática política social. Entendido até aqui? Vamos para um próximo período do Brasil, que é de 1930 até 1945, que surge aí, acontecem dois golpes de Estado, que nós chamamos desse período de Vargas. No primeiro, em 1930, acabou com a República Velha e aí colocou Getúlio Vargas no poder e o segundo golpe derrubou Getúlio Vargas do poder e instaurou aí, em 1937, o governo ditatorial. Bom, preste bem atenção que nesse primeiro período com Vargas no poder, ele, você pode pesquisar, inclusive, sobre as leis trabalhistas, ele era um líder carismático, ele tinha uma dominação carismática e esse indivíduo fez com que aproximasse ao poder dos trabalhadores, então surgem aí as leis trabalhistas e com essa liderança ele tinha esse compromisso justamente de fazer o Brasil crescer industrialmente, com que aí você tem, lógico, um conflito entre o poder agrário e o industrial e ele fez com que acontecesse isso cada vez mais a instauração dessa industrialização do Brasil e fazendo com que o próprio governo bancasse as infraestruturas necessárias. Bom, no período de 1945 até 1964 existem também dois golpes militares, como nós falamos. O de 1945, depois, ou seja, tirou Vargas do poder e aí de 1964 também tirou, nós vimos então, primeiro 45 tirou Vargas, 64 tirou João Goulart. Vamos por parte, instaurou-se aí então a república liberal no Brasil. Como assim, professor? A constituição liberal, o Estado ainda era o principal investidor da infraestrutura. Surge o crescimento e a instauração de algumas coisas que pudessem levar o Brasil à frente, que é justamente a companhia siderúrgica nacional. Surge aí, surge o Vale do Rio Doce, a Petrobras, nesse período. Ou seja, esses ramos da siderurgia, a mineração e o petróleo, que vão cada vez mais crescer. O governo do JK, de Juscelino Kubitschek, marca a implantação da indústria nacional de bens duráveis. E aí você tem o surgimento aí, ou a chegada no Brasil da Volkswagen, da Ford, da General Motors. Ou seja, nesse período o crescimento cada vez mais. Te chamo a atenção para um novo período que é chamado da República dos Generais, que vai de 64 a 85. Acontece novamente o golpe militar. Como assim, professor, o golpe militar? O de 64, ele terminou aí mais ou menos 19 anos de governo democrático que você estava tendo. Embora a gente saiba que com coronelismo, com vários fatores, era um tipo de democracia. Ok, professor. O período dos generais no poder instaura aí, primeiro momento, acaba-se com todos os outros partidos, fica-se apenas dois partidos, a Arena e o MDB, nesse período. Depois, em 69, chamado aí desse novo período, que a implantação do AI-5. Como assim o AI-5? O Ato Institucional 5, que aí decreta a ditadura no Brasil, claramente, fecha os outros poderes. E aí você tem um modo de perceber justamente este modo. Porém, nem foi sempre assim. Com a crise econômica mundial, no fim dos anos 70, enfraqueceu-se o regime militar, de alguma forma, a ascensão da oposição foi crescendo cada vez mais. Acontece, então, a abertura das novas eleições. Nós temos, nesse período, o Tancredo Neves, a eleição dele, que aí surge esse período na política brasileira. Com, porém, aí, mesmo sendo eleito, o Tancredo Neves, ele morre antes de tomar posse. O seu vice, que era José Sarney, assume a presidência no Brasil e instaura a fase liberal democrática, aí, a partir da Constituição de 1988, que é a Constituição que rege até os dias de hoje, considerada como Constituição Cidadã, a Constituição que nós temos até os dias de hoje. Alguns períodos dessa democracia, você tem aí a queda de Fernando, né, do Fernando Collor de Melo, que justamente cai, mas o seu vice, o Itamar Franco, ele toma isso e instaura. Você tem aí um período muito crítico economicamente. Ele implanta o período do plano real, que depois o Fernando Henrique Cardoso vai cada vez mais implantar a respeito disso. Então, um dos principais desafios dessa fase do Estado, junto com essa inflação, é fazer com que esse plano real dê certo para que o Brasil volte a crescer. Então, como o Brasil não esteve exatamente no início do Estado do bem-estar social, ou seja, você tinha desigualdade muito grande, você tinha uma pobreza, você tinha muitos fatores que fizeram desse modo e que depois outros, como o presidente Lula, vai resgatar isso, né, para que todo mundo possa ter condições à questão dos direitos e assim por diante, que nós temos esse período justamente para dizer a respeito dessas deliberações que o Brasil vai vivenciando e fazendo com que possa se constituir. Então, preste bem atenção que o Estado no Brasil se formou em meio a crises nas instituições democráticas, muitas vezes forçadas pelas classes dominantes, apesar, né, mais longo período de nossa história, sem nenhum tipo de intervenção militar, você tem aí, você tem a necessidade da participação popular, dos meios de voltar a isso até recente, que nós temos aí, né, 30 anos da nova democracia que nós temos até os dias de hoje, justamente para verificar, e aí com certeza vocês se lembram, muitos de vocês, a esse período que nós temos do Estado brasileiro. O importante de tudo isso, e eu chamo a atenção sua, são fatos históricos, que são fatos que você pode buscar em livros, buscar na internet, datas, acontecimentos e relatos. Ok, professor, isso é importante saber e contextualizar. Mas eu te chamo a atenção para que você tenha um olhar sociológico sobre tal, um olhar que todo brasileiro precisa ter a partir dessa educação, dessa formação, que não é um olhar de julgar, né, a partir dos seus princípios, mas é um olhar muito crítico, de analisar cada coisa, de olhar para o passado, entender como é que constituiu sobre isso, sem abrir mão dos direitos, os direitos que nós temos, os direitos necessários para a sobrevivência e para uma vida. Nós vivemos em um regime democrático, onde cada instituição, hoje nós temos aí três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, que justamente tem a sua função cada um deles. O executivo para executar, nós temos os prefeitos, nós temos os governadores e o presidente. O executivo aí nessa função, né, nós temos o legislativo nas duas câmaras, seja nas cidades com os vereadores, seja no governo com os deputados, estaduais e federais e você tem o Senado para constituir e formar as leis. E por último nós temos o nosso judiciário, que vai verificar, justificar e analisar, julgar a partir das leis criadas, cada situação e garantir com que a Constituição seja cuidada. Então muito cuidado quando você analisa esses fatos, porque é necessário olhar para o passado para aprender juntos e cuidado aí para fazer os seus julgamentos, porque ele deve ser cada vez mais enrigado pelo conhecimento, sem polaridade, mas sim vendo a vida como nobre e importante. Essa foi a nossa aula de hoje, bastante conhecimento. Não esqueça do nosso olhar sociológico a partir do conhecimento, nós vamos cada vez mais abrir este conhecimento. Te chamo a atenção e, como dever, pesquise mais sobre esses regimes, conheça mais a respeito disso e até um próximo momento. Um grande abraço para você, continue nessa trilha do saber, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!